E na hora, volto a repetir, na hora que o Silvio começar, começa a transmissão pela televisão, a câmera de vez em quando vai filmar vocês, ok? Tá bom? E aí nós estaremos transmitindo pela televisão e eu preciso da cooperação, tá bom? Vamos lá! Um! Respira aí Silvio, você estava correndo? Dois! Técnico, técnico da TV, ok? Dá o play? Sintonizado na TV? Três! Começa agora a transmissão do projeto Divina História. Silvio França. Bom dia a todos, a partir de agora, através da TV Câmara, damos início a mais uma palestra do projeto Divina História. Projeto que visa resgatar a história de Divinópolis de uma maneira diferente, através do relato de protagonistas, né? Pessoas que viveram esta história e também pesquisadores, historiadores e pessoas que, de certa forma, estão ligadas ao crescimento da nossa Divinópolis. Hoje, uma mesa de debates, uma atividade diferente dentro do projeto Divina História. O tema, o movimento negro em Divinópolis. Trajetória e perspectivas. E, por isso, diante deste auditório, com vários estudantes divinapolitanos, estaremos tendo esta mesa de debate com representantes de diversos movimentos ligados à história e à cultura e à luta do negro no nosso município. Para mediar o debate desta mesa, eu convido o professor Cleover Luiz Alves Mota. Convidamos para estar à mesa como debatedora Maria Catarina do Vale, presidente do Inercom e diretora do Departamento de Políticas de Igualdade do Sindhute. Convidamos também a professora do SEFERTE, gestora regional sudeste de educação étnico-racial do MEC, e a professora Maria Cristina. Também como debatedor, o vice-presidente do Movimento Unificado Negro de Divinópolis, Mundi, Alisson Ferreira. Convidamos também, como debatedor, o representante do Grupo Chamego, Rogério Clementino. Também como debatedor, a presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Maria de Lourdes Teixeira. Bom, a partir deste momento, irei transferir a condução dos trabalhos para o professor Cleover, conforme pedido pelo Flávio Ramos anteriormente. solicitamos que mantenham silêncio, até porque essa palestra, ela estará sendo filmada, registrada, será transmitida posteriormente pela TV Candidés e pela Rádio Minas. Então, para que todos possam escutar com clareza o debate, que traz um tema realmente pertinente e interessante, pedimos a colaboração de todos. Passo agora, então, a palavra para o professor Cleover Luiz Alves Mota, que fará a condução dos trabalhos no restante desta manhã. professor, com você. Um bom dia a todos e todas. É com muita honra que eu componho esta mesa na condução destes trabalhos. até mesmo porque, ao ver uma casa tão lotada, com um público tão nobre, que são os estudantes do ensino médio, da rede municipal, da rede estadual de ensino. Eu gostaria de, além de agradecer, enaltecer também a presença destes alunos, da escola estadual Monsenhor Domingos, da escola estadual Luiz Mero Viana, que também tem desenvolvido um trabalho muito interessante sobre essa questão do negro em Divinópolis. E gostaria também de enaltecer também a presença aqui dos alunos da escola professor Bahia, da escola municipal professor Bahia. Como já foi dito no início da apresentação, mas eu gostaria também de estar reforçando, que essa temática, o movimento negro em Divinópolis, trajetória e perspectivas, ele foi agregado a um projeto da Câmara Municipal, é um projeto Divina História. E é muito interessante a gente ter essa compreensão da história de Divinópolis, e ao ter essa compreensão, não poderíamos deixar de fora uma temática tão importante, que é a questão do movimento negro. Por quê? Todos nós sabemos, historicamente falando, a participação dos negros na construção da nossa história. Como dizia o padre jesuíta Antônio, que eles foram os pés e as mãos do senhor de gênio, aquele que trouxeram a força de trabalho para o Brasil, produziu todas as riquezas do período colonial. Então, é de suma importância, ao tratarmos da história de Divinópolis, termos um foco especial para a questão do negro. Eu gostaria, assim, a princípio, colocar alguns elementos sobre a dinâmica que vai ocorrer aqui. Antes de fazer algum pronunciamento mais específico sobre a temática, eu gostaria de estar colocando que o evento de hoje vai consistir num debate. Por isso que eu peço a vocês, todos os estudantes que estão aqui presentes, que fiquem bem atentos às falas aqui colocadas, porque nós teremos dois momentos. O primeiro momento vai abranger a consideração dos que aqui compõem essa mesa e, após o pronunciamento de cada uma dessas pessoas que representam o movimento negro em Divinópolis, nós abriremos para um debate. Esse segundo momento, que é o debate, é de suma importância. Por quê? Porque será justamente nesse momento que nós teremos a oportunidade de aprofundar em um ou outro assunto pertinente ao tema. Por isso eu peço a vocês bastante atenção, e quem quiser fazer alguma anotação, já antecedendo a pergunta por escrito, e lembrando também que nós teremos duas formas de encaminhamento das perguntas. Ela poderá ser feita ao microfone, e também ela poderá ser feita por escrito, encaminhado à mesa. Eu estarei intermediando para viabilizar esse trabalho. Bom, no que se refere à temática, o movimento negro em Divinópolis, trajetórias e perspectivas, eu gostaria de colocar aqui alguns conceitos-chave que eu entendo ser importantes para o debate. Até mesmo porque as pessoas que aqui estão representando o movimento, elas terão até mais propriedade do que eu para falar do movimento negro em Divinópolis. Os conceitos aqui que eu pretendo colocar, basicamente se dividem em três pontos. Primeiro, eu gostaria de fazer uma breve alusão à gênese do racismo no Brasil, ou seja, à origem do racismo no Brasil. Depois eu gostaria de falar um pouco sobre o preconceito como naturalização da vida social. E, para finalizar, eu gostaria de fazer uma breve alusão também à importância do movimento para a formação de uma consciência de respeito à diversidade. Olha, partindo então para o primeiro conceito, é importante também se orientar que a referência teórica que eu busquei para falar de raça, racismo, é do sociólogo brasileiro Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. Escreveu um livro de grande profundidade teórica no que se refere à questão racial no Brasil, que é racismo e antirracismo na história do Brasil. Então, para iniciar, quando eu falo de gênese, origem do racismo no Brasil, eu me reporto ao início do processo de colonização. Sobretudo, quando a elite branca europeia, que aqui se instalou, ela introduziu também uma ideia de ordem hierárquica. O que seria essa ordem hierárquica? Olha, esse conceito introduzido pela elite europeia no Brasil, lá no início da colonização, o conceito de ordem hierárquica, é justamente para justificar a superioridade da raça europeia. Ou seja, o mito que foi criado sobre a superioridade da raça branca europeia. Neste sentido, vale destacar que nem o advento da abolição da escravidão no Brasil, muito menos o advento da república, rompeu com essa ideia introduzida pela elite aqui no Brasil. Lamentavelmente, essa ideia tomou uma roupagem mais moderna e perpetuou na história do Brasil, chegando aos dias atuais. Tem outros dois sociólogos que retomam essa questão quando fala desse conceito para justificar a superioridade da raça europeia, raça branca. que foi Florestan Fernandes, ele usa uma expressão muito interessante, que ele usa a expressão metamorfose de escravo. Ele usa justamente essa expressão para fazer uma referência a uma certa persistência do passado. O que ele está chamando de persistência do passado? É justamente uma ideia introduzida por um grupo, um grupo dominante e que perpassa durante toda a história do nosso país e vai emergindo em determinados momentos. Um outro sociólogo também, que foi Tales de Azevedo, ele utilizou uma expressão parecida, que é a hierarquia de grupos de prestígio. Ambos teólogos aqui citados, eles fazem essa referência. todos os dois tiveram grande relevância na década de 50, que foi um período muito promissor na questão do debate sobre a realidade brasileira. E aí, só para fechar esse primeiro conceito que eu coloco aqui, sobre a origem do racismo no Brasil, e quando eu faço a referência dessa hierarquia de grupo dominante, considerando a esfera racial, eu poderia citar um exemplo para vocês, como que esse conceito racista chega aos dias atuais. Como que ele cria uma roupagem nova e chega aos dias atuais. É muito comum quando o negro vai disputar o mercado de trabalho. Nós temos ouvido lamentavelmente em pleno terceiro milênio muitos relatos da forma discriminatória como eles são descartados num processo de entrevista para emprego e coisa do gênero. Então, isso é muito sério, porque o racismo no Brasil é um racismo velado, ou podemos dizer um racismo à brasileira, que ele fica latente e vai se emergindo em determinados momentos. Outro ponto também aqui anunciado que eu gostaria também de fazer uma pequena menção, quando a gente fala do racismo, nós estamos falando de um preconceito. E aí é muito importante que a gente faça essa reflexão. Até quando a gente for nos referir ao conceito de raça. Gente, o conceito de raça é nada mais, nada menos do que uma classificação social, conceito de raça é uma construção social. Quando esse conceito é naturalizado, quando ele é abordado como se fosse natural, simplesmente na esfera do natural, ele incute dessa forma no racismo. Veja bem vocês, como eu poderia exemplificar essa questão da naturalização da vida social. Olha, o próprio processo de discriminação, quando ele é encarado de forma natural, ele tem, ele exerce um poder extremamente negativo. Por quê? tem dois exemplos que eu posso citar para vocês, muito interessante. Recentemente, no início agora do ano, eu estava assistindo uma entrevista lá na África do Sul, e a entrevista, eles estavam entrevistando um senhor negro que trabalhava no hotel, e evidentemente eles estavam, o foco foi a última Copa do Mundo, etc, 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 a questão estava voltada para a questão da Copa do Mundo, turismo na África, e esse senhor, ele já tinha mais de 70 anos, quase 80 anos, e ele, o tempo todo que ele foi entrevistado, ele ficou cabisbaixo, com a cabeça baixa, ou seja, ele viveu a época da segregação racial na África do Sul, ele viveu aqueles momentos difíceis, onde nós tivemos a luta de mandera, então ele vivenciou todo esse momento de luta para a emancipação do negro na sociedade africana, na África do Sul. Então, assim, mas as marcas indeléveis desse momento ficaram no ser dessa pessoa, porque é justamente quando ainda a pessoa não tem a plena consciência que isso é meramente uma classificação social, não é natural, não é assim mesmo. Outro exemplo que a gente pode dar em relação a essa naturalização da vida social é o fato, por exemplo, quando a gente classifica algum estado da nossa federação como inferior aos demais estados por ser constituído de uma raça de mestiços ou ter um percentual mais elevado de mestiços. Olha, isso é nada mais, nada mais, nada menos do que um exemplo cabal de racismo sem levar em consideração os aspectos geográficos daquela região. Então, essa forma é uma forma que lamentavelmente encontra-se presente na nossa sociedade. Eu acho importante iniciar com alguns conceitos dessa natureza, até por acreditar que a compreensão desses conceitos vai contribuir para a construção de uma consciência, uma consciência de respeito à diversidade. Para finalizar, eu gostaria de pegar o terceiro ponto, onde eu gostaria de fazer uma referência sobre a importância do movimento negro. Olha, como eu acabei de dizer, quando nós nos referimos ao conceito de raça, nós estamos nos referindo a uma classificação social. E aí, eu gostaria de colocar uma reflexão. Toda realidade social, ela é socialmente construída. Da mesma forma que essa realidade foi socialmente construída, ela é susceptível de ser socialmente desconstruída. Uma grande tarefa dos movimentos sociais e de forma mais específica aos movimentos que meritam a questão do negro na sociedade, é a desconstrução do racismo, que lamentavelmente é uma tarefa difícil dentro da nossa realidade brasileira, dado a questão que eu coloquei, o fato de ser um racismo velado. Outro ponto que eu não gostaria de, não poderia descaracterizar aqui, eu farei de alguns conceitos importantes, mas, por outro lado, nós temos que reconhecer o avanço que nós tivemos nos últimos oito anos. Se nós pegarmos de 2003 para cá, muitas políticas públicas foram implementadas. Nós conseguimos elevar as estatísticas de acessibilidade do negro na universidade, mas temos muito, mas muita coisa a fazer. volto a repetir a importância do movimento negro para esse advento que é a inclusão. E aí, quando eu falo a importância do movimento negro, com todas as políticas públicas que foram implementadas, ainda, lamentavelmente, ela não chega onde de fato deveria chegar, que é na periferia. e é justamente nesses locais que o movimento negro deve atuar, ou seja, é na base. Bom, eu gostaria de encerrar a minha fala por momento, até mesmo eu vou passar a palavra para os demais aqui da mesa, com certeza eles terão uma contribuição muito grande para nos dar, e, dando sequência, então, eu passarei a palavra para o professor Alisson. Bom dia a todos. Bom dia a todos aqui da mesa também, Cristina, Rogério, Lurdinha, Catarina, Cleuver. É importante, quando nos reunimos, como hoje aqui, para partilhar desse assunto, que é uma temática por muito tempo negligenciada nas academias, negligenciada pelas escolas, e que agora ganha essa visibilidade de forma mais latente, mas que é fruto de um processo e de uma luta que se inicia a partir do momento em que o negro começa a se revoltar, a ter a sua resistência contra o dominador. Então essa luta ela não tem 10 anos, ela não tem 20 anos. Essa luta ela parte de um processo histórico dentro de uma longa duração. Então por isso hoje nós também estamos aqui para contribuir para essa história de combate ao dominador que ainda veladamente promove racismo, discriminação e aversão ao sujeito de cor. Mas para que nós compreendamos um pouco esta visão, este ambiente, esta dimensão de discussão dos dias de hoje, a qual o Cleover iniciou, nós temos que entender que enquanto pessoas, enquanto sociedade, nós temos um papel a cumprir enquanto seres humanos. E jovens, como estamos vendo aqui hoje, muitos jovens, que estão buscando conhecimento através das escolas, mas que também têm seus contatos sociais no dia a dia. têm que saber que dentro dessa sociedade a qual todos pensam que é igualitária, que é fraterna, existe um conflito que precisa ser evidenciado. Eu sei que meus companheiros aqui vão abordar também este assunto sobre a democracia racial, mas eu quero só afirmar o seguinte, que nós, em todo o processo de constituição da cidadania brasileira, nos preocupamos muito mais, enquanto os homens públicos, os homens das leis no Brasil, se preocuparam muito mais em indenizar, em sanar os problemas que a escravidão deixou em 1888, do que propriamente resolver a situação do negro que acabava de ter a sua liberdade decretada por meios legais. Quando em 1888 se decretou por meios legais o fim da escravidão, os políticos, os homens públicos da época não se preocuparam com a situação a qual o negro ia enfrentar nessa sociedade que estava aberta em certo ponto a todos eles. era necessário primeiro resolver o problema dos senhores de engenho e as indenizações a serem pagas àqueles homens. Mas a sociedade que estava aberta ao negro não os recebia com escola, não os recebia com emprego, não os recebia com moradia e principalmente não os reconheciam dignamente. e o processo vai se desenvolvendo e hoje nós temos dados alarmantes que são resultados também dessa falta de discussão no fim da escravidão. O Brasil se furtou ao discurso e ao conflito, não quis debater o conflito que estava sendo gerado com a o fim da escravidão. e hoje nós temos números alarmantes onde a população negra se encontra nos piores índices de desenvolvimento humano. A população negra e parda desse país que hoje é 56,8% do território nacional tem 56,8% de negros e pardos. essa população ainda enfrenta os piores índices de desenvolvimento humano. E é fruto da falta de discussão. É fruto de uma política que mascara o racismo, que mascara as desigualdades. não é fruto hoje quando nos reunimos aqui para trabalhar esse assunto para partilhar esse assunto nós não podemos esconder que aqui no meio de nós hoje há um conflito que precisa ser discutido. Não dá mais para adiar esse tema não dá mais para ficar encontrando filosofias teorias para dar uma resposta a este problema. E jovens vocês enquanto jovens enquanto estudantes não podem também se furtar esse tema não podem também ficar de fora dessa discussão porque vocês estão sofrendo os resultados da falta de debate os resultados da falta de conversação da temática do negro no Brasil. Enquanto em outros países como os Estados Unidos a discussão racial revelou que quando se combate realmente o assunto e não fica fazendo voltinhas revelou que isso promove a promoção do sujeito no Brasil nós preferimos achar que não existe o conflito no Brasil nós preferimos abafar o conflito e dizer que aqui não existem pessoas racistas que aqui não existe desigualdade social enquanto raça ou enquanto cor mas os números mostram que a população negra no Brasil se encontra em situação de desespero os números apontam que até quando se compara a população branca pobre e a população negra pobre os negros ainda estão abaixo da população branca então não podemos mais nos furtar a este debate não nos é permitido nos furtar a este debate e a composição desses debates e a dinâmica desses debates e a frequência deles cabe a cada um de nós aqui presente neste plenário cada um de vocês da forma como vocês acharem melhor debater cabe a cada um de vocês enquanto cidadãos descobrir o meio de promover este debate que não sejamos pessoas com voz rouca mas com voz inquieta que possamos trabalhar a temática com uma santa ira com a qual nós devemos fazer em todos os processos da nossa vida volto a dizer não nos é permitido mais abafar este assunto a situação em qual a qual nós nos encontramos e essa nefasta democracia racial tem causado em nós um dos piores erros que um ser humano pode ter que é a indiferença pessoas indiferentes não se compadecem do sofrimento das outras pessoas indiferentes não se colocam do lado das outras para caminhar e buscar a justiça porque porque não é com elas que são os problemas enquanto isso o brasil caminha e nós temos que começar a buscar formas de debater mais e mais nas escolas no trabalho na nossa comunidade essa temática dando sequência à exposição eu vou passar a palavra para a professora Maria Cristina bom dia bom dia a todos é com muita alegria que eu faço parte que compõe essa mesa nessa manhã eu cumprimento aqui a senhora Lurdinha é nós do movimento negro brasileiro a gente no nome dela eu cumprimento toda a mesa nós respeitamos os nossos mais velhos não por serem mais velhos mas por terem mais caminhada e experiência que nós quando nós falamos quando eu fui convidada para compor essa mesa e que eu vi o tema que era o movimento negro em Divinópolis eu tenho poucos anos de militância no movimento negro aqui de Divinópolis aproveito e cumprimento também o Rogério foi quem me introduziu no MUND me convidou para fazer parte do MUND na assessoria de educação isso há pouco mais mais de quatro anos quatro anos e pouco mas eu vim falar para vocês e eu disse por Cleover o seguinte nós precisamos antes de trazer para o movimento negro de Divinópolis nós precisamos falar um pouquinho do movimento brasileiro o movimento negro brasileiro quando a gente fala em movimento a ideia que nós temos é que está sempre em rotação e o movimento negro ele se faz presente desde 1889 um ano após quando começou houve a proclamação da república e nós esses grandes lideranças primeiro nós vamos entender o que que é movimento social o movimento social é um grupo mais ou menos organizado sobre a liderança de alguém que possui programas objetivos e um plano em comum este é o significado de movimento social e o movimento negro é a mesma coisa é um grupo de pessoas de líderes grandes lideranças são pessoas que se reuniram para para em comum lutar pela condição do negro em 1889 quando houve a proclamação da república os negros eles não foram beneficiados em nada sobre essa questão e o que que aconteceu com isso então eles tiveram que se organizarem para lutar para que tivesse uma questão melhor uma situação melhor então nós vamos falar assim que uma uma questão que vocês lembram que vocês já estudaram com certeza professor Alisson em história já estudou já falou para vocês sobre o quilombo dos palmares o quilombo dos palmares foi um reduto onde liderado por zumbi ele foi o primeiro movimento social foi o primeiro movimento eles tiveram que reunir-se e dizer e dizer que não a gente não quer a gente não pode viver da forma que eles nos colocaram não nos deram condições nenhuma de sobrevivência então muitos diziam assim o negro o negro ele ele foi liberto eu costumo dizer que eles falam assim arrebentaram as correntes e disseram assim pode ir e as condições de sobrevivência então o movimento negro brasileiro ele passou por várias fases e essas fases elas são importantes porque para o negro o professor Cleover dizia dos conceitos e para o movimento negro brasileiro o conceito de raça é o fator determinante da organização dos negros em torno de um projeto comum de ação né então é um movimento que vai trazer ação eles vão trazer e hoje tudo que nós temos no Brasil tudo que está acontecendo no Brasil lei de cotas a inserção do povo negro nas universidades todo este movimento nós devemos ao movimento negro brasileiro na pessoa de grandes personalidades como Abdias do Nascimento como João Cândido como Lélia Gonzales né e vários outros que lutaram muito e ainda estão lutando dentro deste movimento negro brasileiro então o caminho foi um caminho de muita luta né no início 1889 pra cá nós tínhamos um número muito grande de mulheres né é um fato importante que quem alavancou o movimento negro brasileiro né no princípio foram as mulheres e com o passar do tempo esse foi trazendo várias outras personalidades hoje nós temos né Abdias do Nascimento infelizmente morreu agora em junho mas era uma das grandes representações que nós tínhamos no movimento negro nós temos também Walter Silvério Joselina e vários outros né eu achei importante falar um pouquinho desse movimento brasileiro né pra que num contexto eu possa dizer como que eu cheguei no movimento negro aqui de Divinópolis a professora Petronilha né Petronilha Beatriz grande representante do nosso movimento negro a professora foi escolhida pelo movimento negro pra fazer o relato né vocês já devem ter estudado também sobre a lei 10.639 né de 9 de janeiro de 2003 é uma lei muito importante pro movimento negro é uma lei que traz a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de todo o país e ela determina também o nosso 20 de novembro como o dia nacional da consciência negra várias cidades alguns estados já instituíram como feriado né mas isso a lei não prevê fica a cargo de cada cidade de cada estado e esta lei quando a professora Petronilha né recebeu do movimento negro brasileiro a incumbência de relatar essa lei e que ela foi aprovada ela deu uma um gás ela trouxe um ânimo para o movimento negro brasileiro então o movimento negro é aquele que está em movimento eu trabalhei numa como gestora regional do ministério da educação eu trabalhei na implementação na 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 elaboração o Alisson está ali com o plano nacional Alisson mostra para eles por favor o ministério da educação né ele ele organizou um trabalho né uma comissão grande e que nós tínhamos a função de de levar esse este esta lei para as cidades para as regiões então nós visitamos todas as regiões do Brasil fomos ouvir as pessoas e daí surgiu este este livro que ele dá as diretrizes de como trabalhar eu estou contando isso tudo para vocês verem como é importante a presença do movimento negro brasileiro quando nós terminamos esse trabalho em 2008 eu voltei para Divinópolis eu voltei para Divinópolis e fui fazer e fui participar do MUND hoje eu sou assessora de educação do MUND eu trabalho coordenando o fórum municipal de educação das relações étnico-raciais e sou professora lá do Cefete também então eu vou deixar os meus colegas que estão aqui tem mais propriedade para falar do movimento negro em Divinópolis como a Catarina com o Inercon o meu colega aqui o Rogério e com a questão do movimento negro brasileiro trazendo para Divinópolis eu estarei à disposição de vocês para quem quiser questionar alguma fazer alguma pergunta em seguida dando sequência eu passo a palavra para a professora Maria Catarina bom dia gente eu quero começar aqui a minha fala com a poesia muito interessante quando a criança da África do Sul naquele processo todo mundo aqui já ouviu falar de Nelson Mandela claro né grande líder e sul-africano e naquele processo do apartheid uma criança muito revoltada que nós temos um problema sério viu muita gente com vergonha de falar a palavra negro muito tempo nós vamos chamar de homem de cor mulher de cor criança de cor isso é terrível isso é a maior prova de preconceito então eu quero começar com essa poesia de uma criança de 10 anos de uma tribo africana quando eu nasci era preto quando eu cresci estava preto quando pego o sol fico preto quando sinto frio continuo preto quando estou assustado também fico preto quando estou doente preto e quando eu morrer continuarei preto e você cara branco quando nasce você é rosa quando cresce você fica branco quando você pega sol fica vermelho quando sente frio você fica roxo quando você se assusta fica amarelo quando está doente fica verde quando morrer você ficará cinzento e você vem me chamar de homem de cor então eu quero começar dessa forma para mostrar que para mostrar para mostrar que não devemos nunca ter vergonha da nossa cor não devemos nunca dizer que somos negro e acima de tudo não negar nunca esta palavra quero começar aqui já provocando portanto fiquem de pé todos os pretos que aqui estão obrigada obrigada gente então tá vamos voltar para cá olha aqui esta esta provocação é interessante eu estou praticamente há 15 dias percorrendo várias escolas porque a minha militância no movimento negro começou quando eu tinha 7 anos de idade sem saber quando eu fui para a sala de aula e que eu sabia eu tinha certeza que as minhas poesias eram boas e a professora não colocava no mural eu era louca para fazer parte de um número lá das festas dos auditores da escola e a professora não deixava porque eu tinha certeza que era negra a questão da violação aí eu cresci passei por vários problemas e daí gente muito antes de surgir a lei 10.679 que isso é um compromisso do negro eu começava a trabalhar isso mas a partir de 2003 quando o presidente Lula assinou essa lei a minha escola Luiz Viana que eu tenho o maior orgulho que estão aqui representados por uma minoria professora Debra e a professora Thelme Lir sabe que há 10 anos nós estamos nesse processo que não foi fácil não foi fácil foi um trabalho de base essa escola chegou a ganhar o segundo prêmio no estado prêmio João Cândido essa escola já ganhou o Acomenda da Consciência Negra porque lá o mais importante não é tanta informação acadêmica não gente é a mudança de postura e é em cima disso que eu quero conversar com vocês é o respeito que esses alunos conseguiram levar para a comunidade escolar e conseguiram levar para dentro da escola e estou muito preocupada ontem eu saí da escola Donatona Valadares e que é uma aluna extremamente revoltada com a sua cor com a sua origem com a sua identidade e a escola as escolas tem pecado muito de não abrir esse debate de fato porque na verdade não sejamos bobos o racismo está impregnado de toda forma eu pergunto a vocês vocês vão respondendo aonde está esse negro que é a maioria da população brasileira vamos começar pela nossa realidade vocês veem intensidade de negros na igreja divinopolitana respondam para mim nós existe um padre padre Euclides que nem está mais na paróquia de Niterói a gente tem que conversar na realidade e meu trabalho é focado na realidade na comunicação nos meios de imprensa na televisão nos jornais tanto escrito quanto falado não existe a presença do negro a não ser nossos grandes amigos aí do Brasil raça mundo vamos ver no começo as nossas jovens os nossos jovens vocês podem contar aí nas nossas lojas quais são os recepcionistas as recepcionistas então a realidade está aqui nas lideranças as direções de cargos públicos conheci duas diretores de escolas estaduais negras da municipal não posso falar foi acima do Joaquim Nabuco e a Neuzinha que ainda está no Antônio da Costa educadores negros e assim vai mas por que que eu estou levando esse debate para a gente chegar num assunto muito polêmico que foi aqui o ano passado eu faço seminário aqui nessa câmara desde 2004 e o ano passado e talvez seja um dos assuntos que vocês irão questionar sobre a questão das cotas sociais nós temos o estatuto da igualdade racial vocês precisam saber disso eu acho que os movimentos nós temos que pautar por isso aqui em Divinópolis agora o estatuto da igualdade racial que foi aprovado no senado brasileiro no congresso nacional com muita dificuldade e lá está escrito gente que as políticas públicas tem que ser voltadas para os programas de ações afirmativas os programas de ações afirmativas não é favor não são ações compensatórias e aí o comércio de Divinópolis as indústrias de Divinópolis eles têm que abrir ações afirmativas para que o negro a negro pague ele tenha pelo menos uma oportunidade e quando critico a questão das cotas e que eu defendo veementemente cotas para os negros sim porque presta atenção até uma certa data no Brasil universidade que eu espero que todos aqui tenham acesso era um filé que a elite e a classe média saboreava quando veio os programas de ações afirmativas questão questão do Enem que a direita terrível e perversa desse país tenta desmoralizar toda a mídia conta a questão do Enem para mim isso tudo é coisa arrumada sabe por que? o Enem abriu portas para o pobre para o negro para o aluno de escola pública e não veio querer desmoralizar esse Enem que começou a colorir a universidade brasileira e isso incomodou e vocês tem que lutar por isso se o negro abaixar a cabeça e achar que ele não pode chegar a lugar nenhum é isso que a nossa elite branca quer porque partido político não está preocupado não tem políticas públicas voltadas ainda em nossa região para isso essa é função do nosso movimento negro aqui e aí começou a incomodar porque começou a colorir as universidades opa eu quero negro aqui para que? ah mas a escola pública que tem que melhorar precisa mais investimento da escola pública mentira não vai melhorar não porque não há interesse de melhorar a escola pública vocês estão acompanhando aí eu estou aqui representando de coletivo de negro do sindiute 112 dias de greve nesse estado e esse governo Anastasia pouco está importando com a nossa questão salarial e com a qualidade de ensino da escola pública no estado isso vai melhorar e se não tiver ações afirmativas ninguém vai chegar lá a minha filha está na Universidade Federal de Diamantina foi pelas ações afirmativas ela me relata mãe lá em Diamantina a elite fica separada num canto e nós que viemos de escola pública eles não misturam gente isso é verdade eu sei porque ela está lá e por coincidência eles ficam num lugar chamado Largo onde os escravos chegavam naquela época e criticam não gostam dos alunos que saem de escola pública então eu quero passar para vocês o valor da escola pública para mim a melhor escola que existe vocês identificam com vários problemas e são esses problemas que fazem a gente uma pessoa melhor temos que combater essa maneira perversa aí do PEP esse PEP do estado de Minas Gerais que ainda não chegou a todo mundo como tem que chegar o próprio Cefete nós temos a companheira Cristina que trabalha lá mas aí aquela disputa perversa nós temos que discutir isso Senai também da mesma forma e na verdade quem vai lá fazer as provas muitos fizeram cursinho muitos saíram de escola particular mas percebem vocês que o da escola pública ainda continua ficando de fora então gente usem a cidadania eu passei 30 anos numa sala de aula fazendo cidadania eu trazia aluno pela essa câmara aqui para usar essa tribuna que é de direito de todos não adianta lamentar o meu prefeito é assim os meus vereadores são assim mas você tem usado esse espaço onde você está sentado para brigar para os seus direitos o estatuto é uma arma forte ao nosso favor e aqui eu quero dizer né que nós temos várias condições de hoje estar brigando por isso defendem isso busquem isso na sua cidade nós temos além do estatuto dizer para vocês vocês estão vendo aí a exposição de João Cândido agora que foi reconhecido como herói negro nacional que não era aquele que tirou as chibatadas da marinha brasileira e morreu de câncer no pulmão porque quis mostrou para a sociedade ele foi ousado destemido corajoso e o negro tem que ser assim ou vocês acham que hoje vocês me veem aí na cara na televisão brigando você acha que não tem alguém que budista fala assim mas que negra chata que negra atrevida mas nós temos que ser atrevidos e chatos mostrar que somos capazes porque senão eu estava lá naquela memória terrível da minha infância onde os professores brancos me negavam mostrar o talento que eu tinha a habilidade que eu tinha eu gosto muito de dialogar essa questão da verdade da força da autoestima do nosso aluno negro entre levanta por favor rapidinho uma aluna ou aluno considera branco aí do cabelinho louro de verdade não tingido né porque agora virou essa moda por favor dois uma moça negra um uma menina negra e uma menina clara branca por favor rapidinho só pra gente e ao mesmo tempo um rapaz negro e um rapaz branco bem rápido gente olha a dificuldade que a gente tem olha a dificuldade que temos hein gente é a questão da pessoa assumir sua identidade vamos lá ué vamos lá um rapaz que se considera branco branco pode vir aqui ele é negro cadê o branco cadê a menina negra cadê a menina branca pode ficar bem a frente fica ali na frente casal por favor o rapaz é a menina bom então agora vamos entender porque que eu fiz isso aqui porque que eu fiz isso aqui tem microfone imóvel não né tem microfone tá o gente olha aqui vocês estão estão entendendo né eu não estou aqui para passar coisa livresca para vocês não mas a realidade seu nome Karen qual escola Karen Monsenhor Domingos Karen considera branca é branca a outra garota Jéssica professor Bahia negra o outro companheiro aí da onde qual escola Monsenhor Domingos todos na minha opinião aqui acetuando ela se formos olhar a cor da pele né ela é branca coisa que nos Estados Unidos não interessa lá olha genético você pode ser extremamente seu pai branco sua mãe negra se você for branco não interessa pela genética você é negro eu pergunto nós temos meninas negras aí porque que eu fiz essa provocação olha o problema que está dentro da educação gente as pessoas demoram os alunos demoram para assumir isso que esses alunos assumiram aqui entre olha aqueles três rapazes lá eu já vim vice em Divinópolis se eles tiverem eu vi isso na porta do shopping e fiz minha intervenção e vocês tem que fazer dois jovens negros e um branco os três estavam fumando não poderiam entrar lá e aí o policial fez a intervenção exatamente no negro isso é claro isso é claro típico existe a racismo é crime pedir que lavasse o boletim de ocorrência se essa jovem clara essa outra claro as belezas são como será são nítidas mas tenho clareza no mercado de trabalho numa entrevista eles pedem eles pedem foto não é à toa presidente Lula baixou uma orientação que não aceitasse mais os comércios aquela coisa da boa aparência lembram quando pedia boa aparência para emprego balela que no lado é a questão da cor então rapidamente eu quero que cada um de vocês dê uma palavra rápida se é que vocês já sofreram algum tipo de restrição na sociedade na escola no comércio e um depoimento rapidinho em relação a isso pode falar não? você gostaria de falar? pode você não? você já sofreu algum tipo de situação assim? escuta muitos chamaram de negão mas eu assumo aqui na frente sou negão com muito orgulho destacando a poesia que a nossa amiga Catarina falou aqui muitas vezes muitas pessoas não reconhecem a sua cor mas igual aqui no caso eu sei que eu nasci negro e vou morrer negro e isso eu não posso negar para mais ninguém obrigado gente só terminando que eu já decidi muito obrigado parabéns para vocês terem assumido as suas etnias gente para terminar aqui eu quero eu quero divulgar atenção gente divulgar para os professores para os alunos é o prêmio que está sendo lançado pelo CINDIUT em Minas Gerais ano passado foi o prêmio João Cândido né sobre a questão da etnia o gente entrar no site do prêmio Lélia Gonzales uma grande referência do movimento negro unificado e lá CINDIUT olha aqui ó primeiro concurso de plano de trabalho pedagógico e redação fórum de educação fórum de educação e diversidade educacional em Minas Gerais esse concurso está aberto a toda escola eu peço que o professor pegue o regulamento a inscrição até 25 de novembro existe premiação desde netbook até viagens afros amo todos vocês gostaria penso que foi importante a gente ter esse diálogo rápido e peço a todos não deixe de lutar pelos nossos direitos e assim teremos sociedade mais justa e igualitária parabéns muito obrigado dando dando sequência eu passo a palavra para o Rogério Clementino bom dia a todos todos presentes e gostaria de cumprimentar cumprimentar essa mesa e esses alunos que se dispuseram de estar nos ouvindo hoje eu gostaria de trazer aqui algumas informações nessa discussão onde o tema é os movimentos negros de Divinópolis eu escrevi nessa mesa para representar o grupo Xamego que é um grupo de pagode que não se encontra em atividade mas gostaria de informar que fui presidente fundador do movimento unificado negro de Divinópolis né tenho uma boa participação dentro da Congada na cidade de Carmo do Cajuru e participo indiretamente de outras de outros segmentos culturais e sociais da nossa cidade e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de mexer um pouquinho com vocês porque nós sabemos que o único caminho possível para buscarmos uma sociedade melhor buscar a extinção da discriminação do racismo é através da educação eu fico muito feliz de estar participando dessa mesa juntamente com quatro professores muito competente e muito dedicado nessa área social nesse tema tão polêmico e eu gostaria de estar assim mexendo um pouco com vocês porque a gente vê o quanto as vezes os alunos são confusos até mesmo na hora de decidir sua própria cor a raça eu acho que não que eu acredito que existe uma só raça que é a raça humana e a gente vê as vezes assim alguns alunos que se dispersam de qual o tema não interessa e também notamos também que tem que a maioria está bastante focado está bastante interessado no que está sendo discutido aqui hoje eu tenho 39 anos e eu já estive no lugar de vocês aonde eu ouvia os relatos de discriminação aonde eu ouvia os relatos de preconceito racial e não ligava a mínima porque ainda não havia passado por isto e hoje eu vejo o quanto é importante e também consigo entender as vezes a falta de interesse de algumas pessoas nesse tema e gostaria também de estar colocando para vocês que se tudo fosse flores que não haveria o porquê de existir movimentos negros movimentos gays vários movimentos que se organiza para juntos estar buscando a conscientização da sociedade a conscientização da população para estar buscando dias melhores a responsabilidade de cada cidadão nós temos obrigação de respeitar o próximo da maneira que ele é e as vezes muitas das vezes nós nos esquecemos disso e eu gostaria também de estar falando para vocês que pode não parecer mas a responsabilidade de vocês é muito grande porque nós estamos é presente de uma plateia vomulosa da qual muitos estão prestes a votar pela primeira vez e seria muito importante que as pessoas tivessem consciência na hora de exercer a democracia que as pessoas pudesse ter consciência de que está fazendo a coisa certa olha a responsabilidade é de cada ser humano de cada cidadão e a responsabilidade ela ainda aumenta mais para vocês jovens porque a educação no meu ponto de vista é o único caminho é o único caminho para que amanhã nós possamos ter um mundo mais justo ter uma sociedade mais consciente e ter seres humanos mais respeitosos e mais educados então eu gostaria de deixar esse ponto de observação para que vocês façam e também para que vocês lembrem-se disso dentro das escolas dentro da sociedade no dia a dia porque a gente que é membros de movimento faz parte de movimento é muito simples a gente definir quais são as nossas diretrizes e se organizar para falar para a plateia mas é muito mais importante é que dentro das nossas falhas dentro das nossas má colocação às vezes por não ser compreendido é muito importante que vocês consigam captar algo de interessante que sirva para o dia a dia que sirva para o ser humano então assim gostaria de convidar vocês para que procurem saber mais sobre movimentos principalmente movimentos negros segmentos negros segmentos culturais segmentos sociais a maioria das vezes essas pessoas se organizam tirando o tempo que poderia ser exufruído com sua família com filhos com diversões para discutir para as vezes brigar lutar em busca da sociedade mais justa hoje somos nós amanhã pode ser vocês que pode estar sentado nessa mesa buscando discussões e melhoria para o nosso povo então eu gostaria de agradecer vocês primeiramente pela presença pela atenção e gostaria de deixar esse ponto de observação que a responsabilidade é de cada um de nós de cada ser humano e principalmente dessa juventude que está chegando agora muito obrigado passo a palavra para Maria de Luiz um bom dia a todos bom dia aos meus amigos aqui na mesa eu vim representando a religião do negro que veio com os negros da África e foi criado o reinado então eu quero falar um pouco sobre isso que na sanzala é onde que o negro fazia sua oração fazia sua homenagem com os tambores e esses tambores também ajudava no nascimento das crianças que muitas vezes ia ser jogada na manga dos porcos para que o leite da negra não faltasse para o filho do branco e quando essa criança ia nascer eles batiam também os tambores para que o patrão não ouvisse o choro da criança para que eles tomassem um outro rumo para aquela criança para que ela não morresse e desses tambores formaram esse nosso reinado essa tradição que a gente leva aí foi vindo dos escravos e eles tinham os seus louvores fazia suas orações debaixo de chuva sol mas naquela fé que um dia seriam livre daquele sofrimento eu quero passar para vocês uma pequena história de um negro sobre a religião que o negro se tornou com fama de feiticeiro pela maneira dele louvar fazendo barulho dançando cantando e nós tomamos aí o nome de feiticeiro então havia um negro na sanzala que sabia conhecia as raízes e a sua patroa não dormia há meses e ele ofereceu para que fizesse alguma coisa para a cura daquela senhora já tinha ido em médicos Rio de Janeiro e não tinha conseguido e ele começou a fazer aqueles chás ia no mato arrancava as raízes fazia o remédio e aquela senhora começou a dormir e o boato correu a cidade que ali naquela fazenda havia um feiticeiro que tinha curado essa senhora então a igreja se condenou esse negro a morrer queimado foram buscar esse negro na fazenda e disse a ele você renega o seu Deus se você renegar o seu Deus você não vai morrer queimado mas se você não renegar você vai morrer queimado então esse negro disse a igreja eu não renego meu Deus que o meu Deus pode ser o mesmo seu Deus eu não entendo a sua língua e você não entende a minha e nessa forma esse negro morreu queimado porque não renegou a Deus e sendo que o mesmo Deus desse negro é o mesmo Deus do branco só que a maneira de louvar a maneira de fazer os seus pedidos da sua fé é diferente mas não foi aceito porque negro tinha de ser feiticeiro não poderia entrar na igreja não poderia conhecer a bíblia e com isso se foram se condenando o negro cada vez mais então já passo para hoje eu fui uma pessoa que vou falar uma história minha mesmo que criança meu sonho era coroar não existia anjo negro chorava e chegando horário das coroações minha mãe saia comigo de dentro da igreja porque eu queria coroar mas não tinha lugar para mim na fase de dez anos na escola aquela juventude aquela vontade de ver nos anjos vestir de anjo e não podia não tinha lugar para me fazer essa coroação e dessa forma eu estou caminhando com o reinado uma tradição vindo do do negro e na minha vida é um uma passagem deixada por meu pai eu lembro que para meu pai passar com essas caixas batendo na rua perto da igreja dois corteirões antes ele teria de parar essas caixas para passar atrás da igreja não na frente com as caixas paradas lembro também que meu pai foi convidado para ser padrinho de uma criança e o padre disse que ele não podia batizar a criança porque ele era reina dele ele era feiticeiro então quem fez esse batismo foi o padre João de Carme de Cajuru eles foram lá e ele fez que era um padre diferente dos outros então a primeira missa conga aconteceu em Brasília foi que o reinado entrou na igreja e vem caminhando aconteceu já mais há 35 anos em Divinópolis a missa conga pelo freio Leonardo e esse reinado vem tomando outro rumo das dificuldades que havia e a gente ainda na rua com as nossas caixas nossos bastões com o nosso louvor por muita gente é mal visto então eu estou contando uma história de minha vida mesmo então vai ter uma missa conga agora domingo missa conga não zumbi a missa de zumbi quatro horas no santuário celebrada pelo freio Leonardo e essa missa já existe há 34 anos que ali vem sendo celebrada e se tiver alguma pergunta que seja sobre a religião do negro muito obrigado como foi proposto para o início dessa dinâmica que logo após as faras aqui presentes aqui na mesa que nós teríamos um segundo momento que seria um debate onde poderíamos aprofundar em uma outra questão que seja de interesse obviamente do público aqui presente eu gostaria primeiramente de saber se alguém interessa a dinista em alguma questão a colocar como eu já havia anunciado poderá utilizar o microfone e poderá fazê-la por escrito olha foi chegada uma pergunta aqui na mesa eu vou encaminhar essa questão enquanto isso vocês podem ir articulando as perguntas e poderão encaminhar as a pergunta direcionada à mesa é de um aluno aqui do Luiz Viana do nono B ela pergunta ela faz a seguinte pergunta além da palestra que está ocorrendo aqui hoje o que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal tem feito em relação a projetos sociais e leis beneficiando o negro ela não colocou o nome aqui não só uma sigla eu vou passar primeiramente a Catarina se ela quiser se posicionar em relação a questão colocada qual que é o aluno que pode identificar três minutos e o Catarina três minutos para cada um só levanta a mão por favor o aluno Luiz Viana que fez essa pergunta inteligentíssima bom né não é de estranhar que um aluno Luiz Viana faça essa pergunta pelo trabalho cidadão que sempre foi desenvolvido lá quero responder a você o seguinte é em 1995 um grande batalhador sindicalista trabalhador chamado Celso Aquino criou a primeira lei nessa câmara a respeito do dia nacional do dia da consciência negra mais tarde em 2006 se não me engano 2004 2006 o Edson de Souza vamos prestar atenção nisso por favor o Edson de Souza criou também ele aperfeiçoou criando a semana da consciência negra em 2006 eu me lembro que ele criou a questão a comida da consciência negra porque em Divinópolis tem muitas cominhas e faltava do negro e aí nós abrimos um grande debate nessa câmara eu me lembro que a gente ficava tinha dia até 10 10 e meia da noite né Lurdinha pessoal de São Gonçalo participando desse debate o Rogério também participou que nós ficamos um pouco contrariado da forma mas não tinha como mudar e nós já reivindicávamos naquele momento políticas públicas para o negro e até o tema dessa comenda nós sugerimos que fosse a vitória do pensamento abolicionista que temos muita coisa para a frente agora é claro é claro que a câmara de vereadores de Divinópolis não existe nenhum projeto nenhuma lei que paute não só para a questão do negro não questão social mesmo e esse é um dos grandes desafios que nós enquanto movimentos vamos travar nessa câmara eu esqueci de dizer para vocês que no dia 24 25 26 de outubro participei de um seminário legislativo sobre pobreza e desigualdade no estado e lá fui ousada e pedi que o estado criasse uma secretaria especial de política e promoção racial e combate à discriminação eu acho que esse é o primeiro passo que nós temos fazer mas infelizmente não temos nada ainda pautado pela questão do negro inclusive nenhum programa de ações afirmativas por segmento nenhum no que tange a questão da pergunta quanto ao trabalho tanto legislativo como do executivo na temática do negro nós tivemos uma experiência há poucos dias não muito agradável na discussão da semana da consciência negra nós desenvolvemos todo um trabalho juntamente com a comunidade e esse trabalho ele não pode ter ele não pode ser sozinho ele tem que ter o apoio das entidades dos órgãos públicos que fazem a organização da cidade e qual foi a nossa surpresa que ao iniciar a conversa em março desse ano a resposta negativa quanto ao apoio as atividades da semana da consciência negra foi nos dada dois dias antes de começar a semana então nós tivemos uma triste informação de que a prefeitura não poderia apoiar da forma com a qual a comunidade negra com a qual a sociedade divina neapolitana merece então hoje a realização da semana da consciência negra como a Catarina disse com todas as questões que foram feitas no passado porque hoje infelizmente nós não temos políticas voltadas para a edificação da comunidade negra todas as atividades tiveram que ser feitas ou pelo movimento sozinho ou em parceria até com a câmara municipal aqui que foi uma que abriu as portas porque por parte do executivo municipal nós não tivemos este apoio em 2008 o prefeito ele deu posse aos membros que hoje compõem o fórum municipal de educação das relações étnico-raciais e diversidade de Divinópolis e o fórum que eu coordeno a Catarina faz parte do fórum o Alisson o fórum ele encaminhou a essa casa uma lei que dispõe sobre a discriminação de cor e raça no município de Divinópolis essa lei ela está aqui na câmara foi entregue para um vereador mas até agora nós não tivemos resposta dessa lei e eu manifesto aqui a minha tristeza e a minha indignação de ter a prefeitura de Divinópolis cancelado o apoio da festa que é realizada todo ano pelo MUNDE o movimento unificado negro de Divinópolis eu aproveito a oportunidade peço que vocês entrem no site procurem no Google e conheçam as atividades do movimento negro daqui então eu uso também esses minutos para manifestar a minha indignação por esse rompimento eu acredito que é um rompimento de uma atividade que já vem acontecendo há tanto tempo e que traz alegria e que traz acima da muito mais do que alegria o reconhecimento dessa população negra em Divinópolis gente antes de passar a palavra para o Rogério ou para Maria de Lourdes eu gostaria de pedir silêncio por favor até mesmo porque prejudica o andamento aqui da discussão do debate então eu peço para vocês até mesmo pelo fato desse evento está sendo transmitido a imprensa está aí fazendo a filmagem então vai de certa forma prejudicar essa transmissão peço encarecidamente a vocês que façam silêncio no sentido de viabilizar o andamento dos trabalhos aqui muito obrigado passo para o Rogério com relação a pergunta que o aluno fez aí sobre o apoio do poder legislativo e do poder executivo sobre as questões sociais culturais sobre os movimentos é o o movimento unificado negro de Divinópolis MUNDE ele foi surgido através de um evento que aconteceu de frente a Câmara Municipal no dia 13 de maio de 2006 e foi constituído no dia 4 de março de 2007 como uma instituição filantrópica uma instituição fomento de cultura expressão de cultura e de desenvolvimento social de lá para cá as únicas manifestações que eu lembro do poder legislativo e do poder executivo foi o nosso atual prefeito votando contra a comenda da consciência negra e no ano de 2009 o nosso nobre vereador Milton Donizete presidente da Câmara apresentou um projeto que extinguia duas leis que foram feitas no governo do prefeito Galileu Machado e do prefeito Aristides Salgado então essas são as únicas manifestações que eu me recordo que o poder legislativo e o poder executivo tem feito para as questões sociais e para os movimentos negros de Divinópolis olha as imandades as imandades do Rosário teve muita dificuldade na caminhada ainda tem mas depois que aconteceu a Fundação de Cultura tem a gente procura e tem nos atendido não em todas necessidades da gente mas em várias partes das necessidades nas festas são 16 festas em Divinópolis então elas para ajudar todos a Fundação tem de estar fazendo as divisões para fazer essa ajuda a cada um então cada mês em agosto acontece a festa do bairro Espírito Santo em agosto acontece a festa do Porto Velho então em vários bairros então a gente ganha aí a condução para estar fazendo transportes dessas guardas para estar organizando a festa e outras partes que eles possam estar nos ajudando mas tivemos muita dificuldade temos ainda que ela não faz tudo ela nos ajuda eu gostaria de passar a palavra para um inscrito que quer usar o microfone só que antes de encaminhar a questão dele ao microfone nós temos aqui mais um bloco de questões foram encaminhadas por inscrito então eu peço a você que coloque a sua pergunta logo em seguida eu vou ler as demais questões encaminhadas à mesa e a gente tenta discutir em blocos tá ok primeiramente queria dizer bom dia a todos e eu gostaria de perguntar que igual a canarina diz que ela é a favor da cota para negros nas universidades na verdade isso eu acho um racismo um pouco de racismo contra os negros porque muita gente diz que muitos negros também se encaixam nas cotas para pobres aí eu gostaria de pedir um argumento pra dizer como não poderia ser uma forma de racismo e perguntar também porque não aumenta a cota para pobre e tira de negro antes de responder a questão do Henrique que é uma questão polêmica e pertinente por momento sem dúvida é uma questão que devemos debater eu vou fazer leitura de outras perguntas e peço a mesa que responda em trocos tá tem uma questão aqui do Gustavo da escola estadual Monsenhor Domingos do primeiro A ele coloca da seguinte forma ao meu ver o Brasil sem dúvida é um país racista a criação das cotas para negros nas universidades pode ser considerado um ato racista pois o negro no meu ponto de vista tem as mesmas condições de aprendizagem do branco então a questão dele acho que está associada a primeira pergunta feita pelo microfone a outra questão que a pessoa não sei identificou não colocou o nome mas é da escola Monsenhor Domingos da seguinte forma quanto a obrigatoriedade do tema história da África dentro da grade curricular qual a perspectiva de um horário separado para essas disciplinas ou para essa disciplina tem uma outra questão é Filme parece que é esse o nome é da escola Luiz Viana essa questão ele pediu um esclarecimento ou seja eu não entendo porque os professores que ensinam alunos do primeiro ou quinto ano colorir pessoas negras peçam que façam com lápis marrom por que que não peçam que façam com lápis preto para finalizar tem uma questão aqui da conceição da EJA educação de jovens e adultos da escola Monsenhor Domingos ela pergunta sobre a participação do prefeito qual foi a participação do prefeito no evento porque ele não está presente nesse debate aqui compondo a mesa então está aberto para as respostas eu tenho uma sugestão aqui da gente dedicar em média de 5 minutos para as respostas e a gente finalizaria com esse bloco né 3 então vamos lá você inicia Catarina eu vou passar para a Catarina então para ela fazer os esclarecimentos sobre as questões aqui colocadas pessoal eu vou até a questão das cotas para a gente ser mais objetivos outros colegas respondam as outras questões eu tinha clareza que esse debate das cotas ia surgir aqui como os outros eventos que a gente fez aqui infelizmente no estatuto da igualdade racial aprovada em julho de 2008 2010 nós negros levamos um grande tombo a elite do congresso nacional deputados federais não aprovaram a questão das cotas só para quem está questionando as cotas raciais não mas as ações afirmativas sim agora que falsidade que maneira que maneira clara de falar do racismo porque as ações afirmativas também não caminham o movimento negro a luta do negro começou nos navios negreiros que abriu portas para movimento gay movimento de gênero questão da contamofobia a questão dos deficientes nós abrimos portas para os outros movimentos mas onde estão as ações afirmativas seria um bom momento para o prefeito Vladimir estar aqui presente para saber que uma das propostas que vai sair desse debate é que o município viabilize políticas públicas que é isso que nós estamos precisando defendo as cotas raciais até a morte meu amigo quando se fala de pobre eu não estou falando do negro a grande maioria do povo brasileiro está nas favelas nos cortiços nas ruas usando o crack nos presídios infelizmente a cor da pobreza é negra quem é que não tem consciência disso aqui ainda e dizer que esse povo que foi arrancado lá da África contra a sua vontade que veio ajudar a construir esse país ao longo da sua história e não teve a oportunidade de estudar olha gente a reparação histórica eu não gosto nem dessa reparação as cotas existiam nos Estados Unidos na Índia na Coreia do Norte em vários países e amenizou resolviu o problema isso é para a vida inteira não vocês acompanharam o último festival eu esqueço aí tipo um Rock in Rio esqueci o nome do festival olha como SW vocês vejam a diferença a diferença do negro americano a propriedade dele sabe por quê? lá além de serem ousados você não vê negro americano no filme só servindo lá sendo de empregado as novelas brasileiras sou negro só para isso programa de televisão gente apresentador de televisão programas de crianças nós temos que aguentar até hoje a Xuxa apresentando programa tele é jornalista gente a coisa está aí para todo mundo ver então as contas elas como as ações afirmativas é porta de entrada não significa que é porta de saída e essa questão das cotas sociais isso é balela é um discurso equivocado é um discurso de negação porque aí eu pergunto onde estão então também as políticas públicas para os pobres as questões sociais elas estão batendo na nossa porta então é claro quando se fala em cotas no bojo está o pobre negro que é diferente também o pobre branco é completamente diferente e dizer que em mil mil oitocentos e cinquenta e quatro presta atenção nisso aqui havia um decreto vocês podem pesquisar número mil trezentos e treinta e um que legitimou a não admissão de escravos nas escolas públicas mais adiante vem um outro decreto em mil oitocentos e setenta e oito que determinou que os negros só poderiam estudar à noite e ainda assim toda dificuldade nós temos uma dívida com o nosso ancestral com o nosso antepassado e temos que ter o compromisso com os descendentes por isso a defesa para as cotas raciais sim porque nem as outras existem então onde estão as outras ações afirmativas eu não não iria adentrar tanto se na né que a catarina deixou bem claro mas nós temos que lembrar também que nós vivemos aproximadamente trezentos anos de escravidão né trezentos anos de escravidão em oitenta e oito a nossa constituição garante lá no seu artigo quinto lá que todos são iguais perante a lei existe isso aquilo como que nós vamos exigir igualdade direitos situações perante a lei se nós não conseguimos resolver um problema que está trezentos anos encravado na carne desse país então é balela sim querer dizer que as cotas é uma forma de racismo racismo é fingir que isso não existe é o pior forma de racismo é esconder que esse problema não existe né então é difícil pedir igualdade quando trezentos anos os negros ficaram à margem da história né outra coisa é pediu aqui a questão é porque que as professoras de primeiro ao quinto ano ainda pedem para os meninos escreverem colorirem os personagens negros de marrom ó nasce na minha opinião né como é uma resposta nasce muito desse medo né de expor claramente a questão racial que a pessoa não pode ser totalmente negra estava lendo esses dias um relatório de um psicólogo que de dez crianças de oito a dez anos sendo elas negras ou brancas todas disseram eu odeio pessoa negra por quê porque pessoa negra é pessoa feia isso está no relatório de uma psicóloga então pra mim nasce muito disso do medo de aceitar o outro enquanto realmente a essência dele a forma como ele é os professores ainda não aprenderam a a enxergar que as essências não mudam então eu não posso colorir alguém que é negro de marrom negro é negro então não se muda a essência das pessoas vai fazer radiografia de um branco e de um negro e vai ver tem como perceber qual radiografia do branco e qual é do negro não então não tem porquê nem mesmo porquê desenhar ou colorir alguém de cor negra então temos que vencer esses tabus nós temos que quebrar esses paradigmas aí que chamar o outro de negro é racismo é a conotação com a qual eu falo é que gera o racismo a outra questão aqui contra a obrigatoriedade do ensino de história da África ser trabalhado separadamente se o professor tem estratégias pedagógicas dentro do seu curso de história se ele sabe produzir dentro do seu planejamento a matéria em si desenvolver ela de forma coordenada mesmo que a escola não queira que isso seja trabalhado separadamente ele consegue trabalhar perfeitamente o ensino de cultura afro-brasileira nós trabalhamos lá no professor Bahia dessa maneira e trabalha de forma muito bem então assim necessariamente não vejo porque trabalhar separadamente mas há como no curso de sociologia curso de história de filosofia você trabalhar essa questão dentro da própria matéria casar as matérias né passo para a Maria Cristina bom essa é uma questão que sempre em todos os debates o sistema de cotas ele vem né e eu né eu posso dizer para vocês que eu fui muito por muitos anos contrária às cotas né eu nasci numa família humilde uma família pobre e estudei né então na minha concepção eu não via como o negro podia ser diferente eu só consegui mudar e rever esses conceitos quando eu passei a estudar a estudar as condições que trouxeram os negros até aqui como eles foram escravizados e qual a falta de condição de condições que esses negros tiveram de ter uma igualdade racial aqui no Brasil eu vou dizer para vocês o resultado de uma pesquisa as pesquisas são feitas de quatro em quatro anos esta é a última de 2008 só para vocês terem uma base na USP que é a maior universidade do Brasil são 5.400 professores e somente 11 professores são negros né dos 11 mil alunos 2% são negros nós precisamos rever justamente essa falta de oportunidade que é dada ao negro no início da sua vida escolar da sua vida acadêmica o que reflete hoje nessa falta da presença negra nas universidades quanto a resposta sobre as disciplinas né nós que trabalhamos diretamente em como inserir essa disciplina nos currículos não tem como desvincular né como que eu não vou estudar geografia né a diáspora africana como que nós não vamos estudar sobre a saúde da população negra na biologia a étnico-matemática nas áreas de ciências exatas então não tem como estudar uma disciplina ela tem que estar inserida nos currículos em todas as disciplinas da escola e com relação a colorir né nós temos uma grande dificuldade de identificar a nossa cor né para o IBGE preto e pardo são os negros e muitos de nós não aceita essa terminologia preto porque preto é cor então os negros brasileiros são compostos de pretos e pardos e a dificuldade que as escolas tem de colocar isso desde a mais terra infância desde quando os alunos são inseridos na escola e eu também né já extrapolando meu horário queria muito que tivesse aqui dentro dessa casa hoje representantes da prefeitura né do nosso poder público para que eles ouvissem as nossas falas e as reivindicações de todos nós muito obrigada passo a palavra para o Rogério Clementino olha é simples com relação assim com respeito dessas pessoas que realmente está focada nesse debate nessas coisas que estão sendo discutidas com relação a obrigatoriedade da história da África dentro da da grade curricular e com a perspectiva de um horário separado eu acho que essa perspectiva essa possibilidade de um horário separado só que o racismo é presente que a discriminação é presente eu vejo acho que nós temos educadores aqui capacitado para colocar melhor essas questões mas a pergunta caiu para mim aqui mas o meu ponto de vista eu vejo que a necessidade é dessas funções ser designadas no horário normal das aulas e como se fosse qualquer outra disciplina e não adianta gente os professores os alunos principalmente as crianças o jardim de infância é pela educação não tem outro caminho a gente vê o quanto que as pessoas às vezes se irritam quando vem para um salão para um auditório para discutir essas questões a gente percebe o volume de alunos que tínhamos no início do debate e notamos agora o volume de alunos que realmente o assunto interessou mas são essas pessoas que estão focadas nessa discussão que amanhã vai estar aqui nessa mesa discutindo alguma coisa e não há outro caminho o caminho é educação mesmo que amanhã nós precisamos ter pessoas formadas pessoas conscientes então eu acho que essa disciplina ser desempenhada em horário separado só certifica que a discriminação é presente muito obrigado dando sequência eu vou passar para Maria de Lourdes para que ela possa fazer as considerações finais em relação às questões também colocadas o que eu gostaria de estar colocando é sobre a religião a fé do negro que é minha caminhada que mexe com o reinado então eu quero estar colocando é que o negro fazia o seu louvor com a mesma fé do branco e com isso tudo até hoje os meus antepassados são vistos como feiticeiros como coisas do mal igual a gente vê igual a gente sai com esse reinado pessoas fecham a porta pessoas não aceitam então eu só gostaria que respeitassem os meus antepassados eles foram pessoas que morreram na fé pessoas que morreram por esse Brasil e que deve ser respeitado também na fé deles muito obrigada para finalizar eu gostaria de agradecer mais uma vez o comparecimento de todos que aqui enriqueceram o nosso debate em relação quando a gente coloca a temática perspectiva do movimento negro eu até conversei com a Catarina e o Ars as próprias questões que foram encaminhadas nessa mesa já nos apontam algumas perspectivas do movimento em Divinópolis olha nós temos aqui se eu estiver errado me corrijam me parece que são 34 escolas da rede estadual da municipal parece que aproximam a isso e nós tivemos aqui três escolas representadas esse movimento esse evento que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação isso dá para a gente fazer uma reflexão de tudo que nós avançamos até o dado momento muita coisa há que se avançar sobretudo quando a gente refere-se à lei 10.639 a implementação efetiva não é só do ponto de vista legal no papel mas em ações concretas essas ações não se resumem não podem resumir ao 20 de novembro são ações que devem ser desenvolvidas cotidianamente então fica essa reflexão né e eu gostaria também de comentar com você sobre um evento que vai acontecer amanhã lá na escola estadual Monsenhor Domingos de 16 às 19 horas onde nós estaremos levando amanhã para incrementar o nosso debate um representante da irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Carmo Cajuru onde nós faremos o evento lá amanhã em dois momentos uma parte mais teórica que seria um debate eu estarei presente juntamente com a presidente da irmandade Nossa Senhora do Rosário de Carmo Cajuru e um segundo momento com a ênfase mais cultural onde estará presente uma guarda de Moçambique e também estará presente um grupo de capoeira então gente por mais eu falei no início aqui da minha fala que nós avançamos muito sobretudo nos últimos oito anos nós não podemos negar a implementação de leis de ações concretas por parte do governo federal infelizmente muito há que se trabalhar porque muitas vezes essas políticas afirmativas não chegam no seu destino que deveriam de fato chegar na base então fica a reflexão espero que esse próximo evento que a gente faça para discutir essa temática que a gente tenha uma participação maior das escolas de Vinópolis mais uma vez eu agradeço a todos agradeço aos vereadores a Câmara Municipal que implementou está implementando o projeto Divina História que nos apoiou e a assessoria de comunicação também que nos deu um apoio muito grande para que esse evento realizasse mais uma vez muito obrigado a todos agradeço a todos agradeço a todos agradeço Obrigado.